Vou voltar a marcar o coração, sabemos Deus que o Senhor está aqui, eu sinto o seu presente, eu sinto o seu poder, eu sinto o teu agir, dito é o teu nome Senhor, dito é o teu nome de ser exaltado, glorificado, então toca como o Senhor quiser tocar, move como o Senhor quiser poder, fala como o Senhor quiser falar e ensina-nos e levanta-nos a força do teu poder, que os teus anjos já sigam esse movimento neste lugar e que possamos hoje aprender e sermos convicados pela tua palavra e cura, em nome de Jesus, amém, amém queridos, presta atenção, você pode se acertar, presta atenção na palavra para você bem, objetiva nessa palavra, que hoje também é essa parceira do Senhor, nem que ele tenha pensado, glória a Deus, então aqui, nesse capítulo nós conhecemos muito bem a história de uma mulher chamada Ana, que significa graciosa, com quem, a palavra diz que Ana, não estava toda a senhora assim, ela passava por momentos difíceis, por momentos complicados, pessoal, sentimental, emocional, ela passava por momentos que o coração dela estava extremamente ferido, eu falava, então nós vemos na história de uma mulher que precisava de cura, mas não só uma cura física, porque ela não tinha filhos, ela era externa, mas ela precisava de uma cura emocional, ela precisava de uma cura do casamento dela, ela precisava de uma mulher, ela precisava de uma mulher, ela precisava de uma cura da alma dela, era uma mulher muito triste, eu poderia dizer aquela mulher depressiva, a depressão, a tristeza, o abatimento, a amargura do coração de Ana era porque ela não podia ficar aqui, E nesse momento, aqui que a palavra de Deus conta a história, e o livro tem um nome, justamente um nome específico, que nós vamos chamar lá, ela está contando, aliás, a Bíblia está contando a história da família dela, a história dela, e depois continua contando a história mais adiante, E a palavra de Deus mostra o que? Que eles foram para Jansalim adorar, é um momento de festa, de briga também, que todos deveriam ensaiar, e quando ela chega ali, ela tem que dar a quem? O marido tem que dar a função pela esposa, pelos filhos, a oferta, o sacrifício pelos filhos, então, provavelmente aqui deveria ser uma das festas mais importantes da ação de Zé, E quando ele chega lá, com suas esposas, é a mulher que não teve filho, ele, pela lei que deveria casar de novo, essa outra moça se chamava menina, e ela gerou vários filhos, E quando eles chegaram lá, a situação, cada vez que ela ia até esse lugar, ia a Jerusalém, ia nesse momento, havia amargura no coração dela, Não por causa do momento nem de ligar, mas pela situação que ela se encontrava, ano após ano, ano após ano, todos os anos, Eles iriam adorar a Deus, o coração dela, em vez de se alegrar, se tristecia, não por isso ela falou de Deus, mas pela condição que ela se encontrava, Pela situação que ela se encontrava, ano após ano, ela estava da mesma maneira, olha a pessoa que estava falando de você, Durante, ano após ano, quando o seu amigo está, fez o que foi? Então, hoje está na hora de mudar, hoje está na hora de mudar, se ano após ano, a situação não está mudando na tua vida, Você não está mudando, ou ao teu redor não está mudando, isso comigo, contigo? Então, está na hora de hoje, observar qual foi a atitude de Ana, e que produziu alguma coisa, E está falando de Deus nosso aqui, Ana, é, é, você observar no versículo 2, olha isso, Eu quero achar duas esposas, uma se chamava Ana, e a outra Penina, Penina havia concebido que tinha filhos, a Ana, o Dante, não tinha nenhum, olha o versículo 5, Porém, a Ana, deixa eu estar falando do marido, a Ana entregava ali uma força ocupa, O mano, grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos, Então, a situação de Ana é essa, ela está numa situação, e que essa situação trazendo uma tristeza com ela, Talvez hoje, o que pode trazer tristeza ao mesmo, seja isso, mas existe talvez uma condição, E tristeza no nosso coração, então hoje nós estamos dentro da casa de Deus, A presença de Deus, no dia de santa ceia, no dia de celebração também, Um dia de festa, o que Jesus disse para a gente fazer isso, em memória dele, Então, um dia talvez como esse, mas talvez o nosso coração ainda tenha a alma, O que esteja de tristeza sempre, que esteja trazendo uma toda, Que esteja trazendo, sabe, uma perda no coração, é a fé, E sabe acontecer com a perda no coração dela, E Ana, apesar dessa situação, além dessa situação, ela tinha um rival, Olha o terror, diga assim, você tem rival? Dentro da própria casa dela, havia uma rival, Sabe que dentro da nossa família existem rivais? Pessoas que querem ser melhor do que a gente, ou que querem nos humilhar, Ou que querem nos pisar o tempo todo, Que tem inveja de nós, da nossa condição, de como somos, Ou de como somos tratados, e isso estava dentro da família dela, Uma situação dentro da casa dela, Que a própria pessoa, vivendo a família, Queria o mal dela, porque ela ficava, o que? Humilhando Ana, veja, veja a situação que ela passava, Veja comigo, o versículo 6, O óleo 1, o versículo 6, Perida sua rival, provocava, e humilhava Ana, Continuamente, porque o Senhor, a tinha deixado dela, Eu quero falar para você, sobre humilhação, Aquele caso, a própria família, humilhava Ana, Continuamente, O que é continuamente? Todo dia? Todo dia, ela humilhava Ana, Todo dia, ela humilhava, Me humilhava, Olha, eu dou coisa, Imagina, todo dia, Durante anos, Você ser humilhado por alguém, Talvez você não tem alguém da sua família, Glória a Deus, Talvez você não tem um trabalho, Talvez alguém que você conheça, Um vizinho, um amigo, Amigo de uma mulher, Alguém, alguém que todo dia, Todo dia, todo dia, Todo dia, Todo dia, Todo dia, Diz você, Todo dia, Exponha a tua dor, Exponha aquilo que você, Ainda não está vivendo, Exponha o teu problema, Exponha a tua dificuldade, Exponha a tua necessidade, Você já teve, Alguém que expôs a tua dor, Ou que expôs a tua necessidade? Ana, Todos os filhos, Tinha a sua dor exposta, Tinha a sua ferida exposta, Alguém ia lá e cutucava a filha de Ana, Alguém ia lá e humilhava a Ana, Então, eu quero falar para você, Que é humilhado por alguma coisa, Por uma situação, E essa pessoa vai te humilhar, Continuamente, Todos os dias, Deus hoje está olhando a tua vida, Hoje o Senhor está olhando, A humilhação que você está passando, E hoje ele está arrancando, Toda a humilhação, E tudo isso, queridos, Nos traz doença, Doença, Ficamos internos, Porque a tristeza, Traz a humilhidade da nossa vida, A tristeza, Se ela não for tratada, Se ela não for resolvida, Se ela não for curada, Se eu falo uma depressão, E a depressão, Traz o seu divento de vontade de morrer, Agora você imagina, Se ela também não tinha essa vontade, A Bíblia é morrada, Mas pela dor que ela passava, Anos e anos, Anos e anos, Vendo tudo aquilo ali, Aquilo que ela não podia ter, Sendo humilhada, Por alguém que tinha, Então veja que, Hoje Deus está olhando o nosso meio, Todo tipo de humilhação, E se dentro da nossa casa, No meio da nossa coletiva, Somos humilhados, Saiba, Aquele que te humilha, O Senhor vai acampar, E ai, Aquele que te humilha, Aquele que pisa em você, Aquele que fala contra você, Ou que te oprime, Ou que te fere, Por nada, O Senhor vai acampar, E você será, Fornecido, E exaltado, Com a glória do nosso Deus, Assim, Como Deus fez, Com Ana, Ana vivia triste, Ana vivia depressiva, Quando chegava lá, Ela não comia, Ela não bebia, Era festa, Aqueles, Era momento de festa, Momento de comer, Momento de ir ali, Com a família, E ela não comia, Ela não bebia com eles, Ela ficava isolada, Ela ficava à parte, Então você, Imagina comigo, Uma festa de casamento, E você chega lá, Festa de casamento, Estou muito feliz, E perdido, Você lá no cantinho, Se ama, Sem comer, Sem beber, Sem participar, Mais ou menos isso aqui, Era uma festa, E ela ficava isolada, Sem comer, Sem beber, Todos aqueles dias, E a festa, Durava sete dias, Sete dias, Sendo humilhada, Ela era humilhada, Continuamente, Mas durante sete dias, Ela ficava lá, Em uma situação, Muito ruim, Descindo o Sete culto, Isso tudo acontecia, Ano, Após, Ano, Sempre que ele subiu, A casa de Abel, Senhor, A rival de Ana, Ofendia, E ela passava, O tempo todo, Solitária, Chorando, E sem comer, Qual é o objetivo, Do inimigo da tua alma? Que você fique, Solitário, Chorando, E sem comer, Qual é o objetivo, Do inimigo da tua alma? É que você, Simplesmente, Entre em uma situação, De crescer na tua alma, E não consiga se levantar, Porque quando você está, De pé, O diabo tem que ficar, Debaixo do teu pé, Agora quando você cai, Quando eu caio, O inimigo fica, Com o pé e sobre o lado, Então, Cabe a nós, Reagir, Diante de qualquer, Obligação, Diante de qualquer, Afonda, Diante de qualquer, Doença que queira vir, Diante de qualquer, Doença que queira chegar, De qualquer, Que queira, Que queira, Sabe, Seja, 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 Para que o Senhor, Possa, Possa, Nos levantar, A glória, No nome dele, E ela estava, Nessa condição, Ela não conseguia, Ter paz, Com ela mesmo, Ela com Deus, E muito menos, Paz com seu, Próprio, Marido, Por que? O versículo 8, Ele falou assim, Então, Eucana, Seu marido, Que queira, Garavana, Por que choras, E não te alimentas, Por que estás, Tão infeliz, Será que eu não valho, Para ti, Mais do que 10, Filhos? Porque, Veja, Ela é amada, Ela é amada, Por Eucana, Mas quando a gente está triste, A gente não percebe, Que alguém está, Olha, A pessoa estava falando assim, Você vai ter que amar, Fala aí, Você vai ter que me amar, Você vai ter que me amar, Com certeza, Porque ele disse, Ele entregava a função dupla, Do que lhe amava, Ana, Mas ela não conseguia, Nem ver bem com o marido, Porque no momento de festa, O marido está cansando, Por que você está assim? Eu não sou um bom filho, Eu não sou melhor, Do que 10 filhos, Para você, Mas a frustração dela, Era tão grande, Que o amor do seu marido, Não resolvia, A sua carência, Não resolvia, O seu problema, Porque ela era, Ominhada dia a dia, Ela podia até, Comer bem com o seu marido, Mas a humilhação, Que ela passava, Todos os dias, Impedia, Antes de beber, Com o seu esposo, Então toda a situação, Você vê que Ana, Precisava de cura, Mesmo, Era só o corpo dela, Na alma dela, Nas emoções dela, E ela estava, De cura, No casamento dela, Porque ela estava, Na situação que ela estava, Estava prejudicando, O seu gastamento, E dentro da casa dela, Não tinha paz, E toda vez, Que ela estava, Na presença de Deus, Aquela mulher, A humilhava, E ela não conseguia, Desfrutar, Da presença de Deus, Então a vida espiritual, De Ana, Também, Sabava de gente, Aí ela, A vida espiritual, De Ana, Estava em inferno, Porque todos os, Que ela ia lá, Era o momento, De adorar a Deus, Naquela situação, Naquela festa, Naqueles dias preciosos, Ana ficava, Isolada, Ana ficava chorando, Ana ficava triste, Até mesmo, A vida espiritual, Dela, A busca dela, Para ir com Deus, Estava prejudicada, Via, Uma infernidade espiritual, Uma doença, Com a sua vida, Com Deus, Então, De repente, Naquela situação, Ana, Com alguma atitude, Ana, Pergou de mim, Está na hora de alguma atitude, Está na hora de tomar, Com alguma atitude, E Ana, Ela observa, Que o profeta, Está sentado, Pega os pilares do vento, E Ana, Então, Se levanta, Olha o feminino, Fala assim, Está na hora de me perguntar, A hora de me perguntar, De repente, O que você está acertado, O que você está acertado? Aaaaaa, 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 Faça um gestos simples, Aaaaaa, Obrigada, Na hora de me perguntar, Olha vocês que estão sendo gente aqui Olha como você fica lá Fazendo o pastor, acha a gente tão linda Acha Tanto muito curto Que está passando Tanto gente linda Vamos lá, então ela se levanta E nesse momento Que ela se levanta Ela forma uma atitude, ela começa A orar, ela entra Na presença de Deus Então ela pode ver na luz humilhada Ana após eu, ela era Ali uma situação Trazendo o tempo Ela não aproveitava aquele momento de estar Na presença de Deus, mas de repente Ana se levanta E ela Entra na presença de Deus Queridos Cada um de nós tem um momento difícil Quando eu estou falando Talvez passe assim, que o milho da sua cabeça Toda situação que está passando Que estão dizendo Que estão fazendo Eu vou para você Então Está na hora de você se levantar E entrar na presença de Deus Porque se nós vamos focar Só a situação ruim Que a gente faça A gente vai ficar Na situação ruim Que a gente faça Tem tudo Tem tudo Porque a situação ruim Ela tem que ser passageira Nós passamos por ela Se nós estamos só ali Na mesma situação O problema não é com Deus O problema é com o nosso Então aquela mulher Entra na presença de Deus E começa a falar E começa a falar com Deus Veja o versículo 9 Sendo a ocasião Logo depois Logo depois de Alver interminável De comer Bebê E santo O sacerdote Ele sentado Numa cadeira Junto a um dos pilares Na entrada do santuário O Senhor Ana Se levantou E com a alma Profundamente Sofrida Chorou muito E orou E orou Ao Senhor Alguém pode Te ajudar Nessa terra Parcialmente Parcialmente Alguém pode Nos ajudar Até um Certo ponto De algum Socorro Mas Alguém Nessa terra Pode mudar A história Então Enquanto Ana Ficou focada Na vida Na situação Dela Na dor Dela Na fragilidade Dela No sofrimento Dela Na amargura Dela Na percepção Dela Na fragilidade Dela Na humilhação Dela Nada mudou Na vida Mas quando Ana Se levanta Aleluia E ela se derrama Diante do Senhor Agora imagina Aqueles Ana Falando Com o marido É Também fez Porque Como ela Era Então assim Imagina É Porque a pedida De humilha E a pedida Isso Talvez brigasse Até com o marido Por causa Da outra Lá Mas quando Ela lançou Ele levanta E aí Ele fala assim Com a alma Profundamente Sofrida Como é que Estava A sua conversão Com a alma Amargurada Amargurgui É um dos piores Sentimentos Porque a amargura Vem Com toda A decepção Vem com falta De perdão De perdoar De perdão De Um monte de As coisas E a raiz De amargura É terrível Mas aquela mulher Estava Profundamente Sofrida E na Nação dela Ela Não faz Um voto Por que O que De ando Fazendo Ana Cantava Isso E de repente Nesse ano Ela De orar E fazer O voto Já que ela Conheceu O poder Do voto Já que ela Conheceu A instrução Que se vota Nossa Deus Que fez Esse conge Fez o seguinte Vó O Senhor Ó Senhor O poder Se quiseres A atenção A humilhação Da tua serra E te Lembrares De mim E de Não Te esqueceres Da tua serra Mas Concederes Sufiro Homem Então Provedo Que o Deve Cair a ti E a pé Com todos Os dias Da sua vida E o seu cabelo E a sua barra Jamais Serão Cortados Isso é o nome Do nazir Jamais Serão Cortados Então veja Que Ana Faz um voto E faz um pedido Específico Muitas vezes Tem as mãos Oramos 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 E nada Ocorre Nossas filhas Porque oramos É rápido Como diz Tiago O nosso Apóstolo Está O nosso Apóstolo É rápido E quando Então nós Colocamos diante De Deus E entendemos Que o que Voltamos E colocamos Diante de Deus Ele nos dá Resposta E se cumprimos O poder Se confessa Nós entendemos Que o Senhor Ele está Aguardando O nosso Movimento A nossa Vida A nossa Disposição Nosso entendimento A nossa Verdade Para que Deus Venha Conver O que Precisamos E ela Faz esse Porto E o Vodo De Ana Além de Não cortar A cabela Não cortar A baba Foi Deixar O filho Lá Vou deixar O seu filho Aqui Pastor Vocês deixariam O filho De vocês Aqui Só a pastora Cristiane Cuida Do meu filho Ele vai Vincendo a Casa do Senhor Você que vai Criar Alguém Falei isso Desculpa Acho que Deem Não As coisas Que ela Fecha Fecha Aqui Ana Estava Diorando Silêncio E a boca Deixar E o Sacerdote Ficou Olhando Sacerdote Ficou Olhando Chegou Fé Dere Falei Escuta A parte De Te ouviu Que negócio Esse Você está Bria Bêbada Aqui dentro Além de Tudo Ela passou Ela foi Julgada Por aquilo Que ela Não fez Ela foi Julgada Por aquilo Que você Não fez Já foi Carmeada Você já Recebeu Isso Uma forma Daquilo Que você Não é Pois é Ele falou Não era Isso Então Ele imaginou Que ela Estivesse Embringada Ele repreendeu Repreendeu Maldura Mulher Quando Estarás Embringada Ali Antes Deu Consume De beber Vinho Então Foi Julgada Ela Ela Trava A vida O coração Ferido Tava Toda A vida Tava Que Tava O Espírito Todas As áreas E Depois Fez Um Sacerdote O Homem De Deus Você Dá A ideia De Alguém Já Fez Isso Você A vida Não Você Está De Pegado Hein É Entretanto Quando Ele Replicou Com Essas Palavras Oh Não Senhor Pelo Contra Sou Mulher Tomada Pela Amargura Não Me Firmim Qualquer Bebida Fementada E Sabe Isso Sim Terá Derramar Minha Alma Diante Do Senhor O Poder De Pura Está Aqui Quando Nós Derramamos A Nossa Alma Diante Do Senhor Em Todas As Áreas Da Nossa Vida Esse Poder De Ser Estarado Curado Liberto Transformado As Respostas Vindo Senhor Quando Nós Derramamos A Nossa Alma O que Derramar A Nossa Alma É Abrir O Coração Para Deus E Parar Da Nosso Amor Pedir Para Ele Tratar Curar Ressaurar E Derramar A Alma É Abrir O Coração Vem Cora Pô Contar Tudo Senhor No Voltar Tudo Está Acacendo E Ela Estava Se Derramando E Aí Ela Diz Não Júlia Passega Uma Mulher Adia Estava Orando Daquele Modo Até Agora Estou Muito Triste Desamparada Então Ele Diz Vai Tinha Paz Na Paz Do Senhor O Que Deus Israel Que Deus Israel Te Consiga O Pedido Que Lhe Fizeste Então Ela Recebe Uma Palavra Do Sacerdote Mesmo Tendo Julgado Ele Entende Que Ele Precisa Liberar Uma Palavra De Benção Então Depois Ela Abriu O Coração Dela Derramou A Alma Dela Entrou Na Presença De Deus Lhe Pou Seu Coração Diante Do Senhor Ela Recebe Uma Palavra Que Seja Concedido O que Você Pediu Então Hoje Estou Aqui Para Dizer Para Você Que Seja Concedido O que Você Mais Precisa Hoje Que Você Viva Esta Semana O Melhor De Deus E Todo A Vontade De Contra Ti Seja Desviado E Que Venha Amar O Senhor E Sentir Na Teu Favor Para Que Conceder O Bem Na Faça De Aquela Mulher Então Recebe Essa Palavra E Ela Diz Que A Tua Serra Alcança E Graça Diante De Ti E Que Pense Sempre Bem Da Minha Pessoa Seguida Seguiu Seu Caminho Comeu E O Seu Oso Já Não Havia Mais Desalento Quanto A Palavra Eu Encarregue Eu Encarregue Eu Encarregue Eu Encarregue Por Encarregue Encarregue Quando A Palavra Profética Liberada Voluntar Vaz Mudança Em Nossa Subir Não Tem Barreira Não Tem Memônio Não Tem Anjo Não Tem Pessoa Não Tem Nenhuma Interferência Espiritual Que Posse Pedir Uma Manifestada Palavra Que Saiu Da Boca De Deus Para Nós Levante a sua mão direita Levante São Uma Querida Com Deus Pedida Agora Porque Eu Sinto Lançando Deus Aqui Que Ela Vai Ser Interada Até Você Agora Qual Hoje Seria O Teu Pedido Qual Hoje Vai Colocando Diante Do Teu Deus Em Segue Ai De Que Tu Achaste Graça Aos Teus Olhos Ai Eu Me Pero Sobre Ti Que O Senhor Conceda O Teu Pedido Hoje Chá 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 adoravelmente a sua oração a senhora intermitou e no tempo devido deu a luz um filho a quem chamou de Samuel aceitando, eu o roguei a gravera eu não sei qual é o Samuel que você precisa hoje eu não sei qual é o Samuel que você precisa hoje, mas se você determinar eu roguei ao senhor assim será o seu talvez a restauração do seu casamento talvez a restauração do seu físico da sua vida espiritual das suas finanças com seus filhos coloque tudo diante do teu Deus e você verá que aqui você ainda vai olhar e vai dizer o que eu roguei ao senhor ele que conseguiu você pode falar isso agora já vem falando que você acabou de receber o que eu roguei ao senhor ele que concedeu o que eu roguei ao senhor ele que concedeu o que eu roguei ao senhor ele que concedeu aleluia aleluia e aí a palavra que o Senhor pegou todo mundo a família toda e falou vamos lá adorar o senhor novamente agora eu vou cair em casa o que eu roguei ao senhor pode ver mamá eu vou queridos deixa eu ver olha como Deus é Deus quem fez o voto quem fez o voto e você vê como Deus é Deus que o marido dela ele entrou em concordância com o voto não é verdade ele entrou em concordância e por isso os dois receberam o marido senão você sabia que o marido poderia naquela época quebrar o voto da mulher não quebrar o que você fez ele poderia chegar lá olha minha mulher fez um voto aqui eu de acordo naquela época ele teria se perguntado assim por quê porque a mulher não tinha essa ação como nós vemos hoje porém nunca passava por cima da nossa cabeça e a palavra que nós disse ela não existe só que o homem que ele te tomou a palavra de Deus diz que o versículo de 4 depois de um desamado quando o menino ainda era pequenino Ana levou a casa o senhor disse ó como no vírus no vírus três sabe do cordeiro do cordeiro do cordeiro o homem de um pariu com cerca de vinte quilos de uma vasilha de couro cheio de vinho era um sacrifício que era feito aquele homem ele sacrificava o homem e levava o filho à presença do filho e ela lhe declarava ah o senhor então sabe como tu lhes meu senhor eu sou a mesma mulher que estive aqui contigo orando ao senhor naquela ocasião suplicava a Deus por essa criança e o senhor concedeu o pedido e o que fiz por esse motivo agora eu de minha parte me prego ao senhor por todas as comidas ser aplicado ao senhor e ali adoraram o senhor então Ana deixou o filho ali para ele cuidar dizem alguns estudiosos que se desmamavam na criança com cinco anos de idade dizem alguns estudiosos a idade daquele minutinho e ela deixa aquela criança ali ali então deixou fazer um comentário interessante quando o povo de Israel saiu lá da Gênesia e que os primogênitos foram mortos onde não havia o sangue no meu bote quando o Israel saiu aí o senhor chegou a ter que parar hoje mandando as peças que nós estamos aprendendo aqui a Santa Solora e dentro dessas peças principalmente abaixo tem resgate dos primogênitos o resgate dos primogênitos é por causa lá justamente da morte dos primogênitos então o senhor diz eu estou falando que deveria haver resgate de todos os primogênitos então deveria ser entregue um cordeiro todos os anos na pasta na eu só não lembro eu preciso depois ser diferente aqui com a sexta-feira antes da festa dos países as indústrias e das polícias então é entregue o resgate dos primogênitos o que significa isso? quando você resgata o Gênesia você diz eu estou entregando o confeto diante do senhor para que o meu filho fique mais um ano de vida comigo dentro da minha festa então Ana sabia disso quando não se resgatava dizia o que? esse filho é para o serviço do senhor no caso aqui para servir o templo naquela época era assim ou o resgate dos primogênitos tem um outro não que tenha outro sentido que Deus não muda a sua palavra mas nós fazemos de uma outra maneira daqui ninguém vai deixar o filho aqui para cuidar certo? aí isso ali foi um dia só atrás então Ana sabia disso só compreendia então Ana sabia disso mas o que ela fez então? ela deixou o filho lá para servir ao senhor para ser o senhor sacerdote no caso ele tomou um profeta e Samuel foi um dos maiores profetas da nação de Israel Samuel fugiu os dois primeiros reis de Israel e ele fez coisas tremendas ele me deu palavras tremendas e nós vemos aqui nesses livros tem o terceiro de Samuel que ele fala então a história desses três de uma maneira muito forte então Ana foi tocada Ana foi procurada e se você observar o capítulo 2 Ana então faz um hino a Deus ela começa a louvar a Deus e no louvor que ela naquele momento que ela estava ali sugere então Ana proferiu essa oração ó minha paz o meu coração exulta o senhor por causa do que ele fez eu amo de cabeça servida olha o caminho Deus vai fazer isso com você você vai levantar a sua cabeça você vai andar de cabeça e morrer sobre a sua vida mas não de cabeça servida de mentira sabe o que não de cabeça servida que não terá mais o rumo da humilhação sobre ti mas tudo ele vai levantar a sua cabeça e o nome do senhor vai ser glorificado a minha boca se escancar de rir dos meus filhos pois me alegre na tua salvação não há lição com o senhor não existe outra além de ti não rocha rocha alguma como nós de Deus não multipliques palavras altivas nem bronca dos nossos lábios arrogância pois o senhor é Deus sabientíssimo seja sabe tudo cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem os árvores dos soberosos serão quebrados mas os fracos serão revestidos de força os que vivem na abastança agora trabalham com comida mas os famintos não passam mais fome até o sério teve sete filhos mas acredita muitos filhos se enraquecer o senhor é quem tira a vida e a dar faz descer ao senhor a sepultura e a morte resgata o senhor faz se enriquecer e faz enriquecer ele me exalta é o povo necessitado do futuro de cinzas faz resgugir o abatido que do cultura lixão tá o que eu vou fazer lixão lixão eles levantam do lixão eles fazem aceitar com príncipes que nem consegue julgar morrar do que o senhor que pretende os nesse mundo ele guardará as pernas de seus santos mas os índios permanecerão nas trevas o quanto não é da força que o ser humano crescerá os que lutam contra o senhor serão pulverizados o altíssimo que o venjará desde os céus contra eles e a vez de dar até os confins da terra dar a força ao seu rei exaltará o poder do seu ungido então o cana retornou para a casa dele de mamar o menino porém ficou e começou a servir ao senhor sobre a minha daninha do sacerdote a barriga se via ali ela fazia um manto e levava para a safada fazia um manto e levava para a safada qual a representação do manto? autoridade cobertura de Deus então a mãe preparava sempre cobertura do seu filho sempre a representação da autoridade do senhor e olha a palavra de Deus que ela teve mais três filhos e duas filhas agora Deus não eu posso Deus o senhor tentando andar de cabeça eu fecho os meus ombros isso que eu quero fazer contigo fazer contigo que eu quero